O senhor está arrependido de ter ajudado o PPS a apoiar o Luciano Cartaccio na eleição passada? Eu diria arrependido, eu diria decepcionado. O próprio Luciano Agra já demonstrava essa decepção para com os destinos, os rumos que a cidade estava tomando. Agora, o PPS, nas últimas eleições, apoiou a candidatura do então candidato Cássio Cunha Lima ao governo do estado, foi contrário ao projeto político de Ricardo Coutinho e hoje se alia ao projeto do PSB. O que é que mudou, o PPS ou o governo de Ricardo? Se você observar, na eleição de 2014, o próprio prefeito atual foi apoiado em projeto político do PSB. E hoje ele disse que não é um bom projeto, criticando o próprio governador. Então o partido na época fez uma opção no plano estadual e nem por isso nós fizemos cavalo de batalha ou partimos para o ataque contra a figura do governador do projeto. Do mesmo jeito que agora nós estamos celebrando uma aliança e nós não vamos fazer nenhum ataque também ao PSDB. Nós queremos sim fazer a construção e não a desconstrução. O PSDB tem vindo a essa e até a vice hoje. Vamos reivindicar agora nessa composição a vaga de vice também? Não, eu estou aditando. Vice, ele não se indica. Vice se escolhe. E quem escolhe é a candidata majoritária. Será a professora Cidarrão no momento certo, depois de esgotar as discussões, depois dos partidos colocarem os seus nomes, outras forças da sociedade colocarem. Às vezes surge de uma hora um grande nome. Então o PPS não vai fazer nenhum cavalo de batalha. Pelo contrário, vai colaborar para que o nome do vice escolhido pela professora Cidarrão, indicado pelos partidos, seja o nome que agregue. O PPS não é problema. Ele vai ser sim solução para ajudar na escolha do vice.